Conheça as paradas do City Tour Nova Trem. A começar pela Vinícola Girola, com mais de um século de história, a Vinícola traz em sua essência a tradição dos imigrantes italianos. E somos convidados a conhecer todo o processo de produção, enquanto ouvimos também toda a história da Vinícola. E no final, podemos ainda provar um pouco dos vinhos e outros produtos, como esses queijos deliciosos. Partindo agora para os doces, temos também a Avena. Uma ótima parada para comprar alguns chocolates artesanais. E claro, não esqueça das lembrancinhas. Partimos agora para o Santuário da Madre Santa Paulina. O Santuário tem mais de 30 pontos de visitação, sendo locais de oração, contemplação, meditação, mas também de reflexão sobre a vida e a obra de Santa Paulina. Chegando agora no sítio Nona Lourdes, podemos provar em nossa parada para o almoço de uma boa comida italiana, feita em fogão a lenha. E poder admirar a beleza dos animais que vivem no sítio. E por fim, na volta damos uma passadinha em Brusque para aproveitar mais um momento de compras, como roupas e acessórios. E aí, ficou interessado em conhecer? Vem com a gente fazer esse roteiro.